Olá! Beleza! Que dia é hoje, por favor? Javis de sete De que mês? De janeiro Janeiro? De que ano? De janeiro Que escola é essa? Pra de adoros em galém Maravilha! Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Gostaram do curso? Sim! Vocês indicam? Sim! Tamo junto. Que unidade é essa? Zona Sul Na Itacoa, não? Não! É Tatuapé? Não! Dá um salve pra Zona Sul! Aê!